Olha, gente, vou estar mostrando aqui a movimentação das excursões, as transportadoras que vêm para a feira de Toritama. Está sim o movimento, pessoal, como as feiras mudaram, né? Antes a feira de Toritama era no domingo, agora está sendo na quinta, mas vai ficar aberto também aí no domingo, também a gente soube que vai ficar funcionando. O que vocês estão achando dessa mudança? Como vocês estão vendo, vieram bastante ônibus para a feira de Toritama. O movimento, hoje, eu acredito que vai ser melhor do que a semana passada, do que no domingo e na segunda da semana passada. Então, aqui em Pernambuco está acontecendo hoje a feira de Toritama, minha gente. E olha só, essa feira acontece na BR, na beira da pista, e como vocês estão vendo aí, as excursões já chegaram, e a feira está sendo hoje, o dia todo, na cidade de Toritama, Pernambuco. Olha só a movimentação, gente. Algumas vãs aí também, ó. Aqui já é o estacionamento dos carros pequenos, né? E está assim a movimentação hoje. E também vai estar acontecendo a feira de Santa Cruz, amanhã. Sendo que lá já inicia hoje também, no Altas Horas já tem feira, viu, minha gente? Olha, a quantidade de ônibus. O que vocês estão achando dessa mudança? Toritama e Santa Cruz com horários de feira aí que mudaram, né? Vocês estão achando o que dessas mudanças? A feira acontecendo na quinta e na sexta. Deixa aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.